Música Nesse exercício nós vamos treinar mais uma vez a parte da animação. Nós já trabalhamos bastante com parte de animação, com parte de bônus, com parte de skin. Inclusive esse modelo pertence a uma das aulas, que é o modelo da mão alienígena, onde nós criamos aqui um bracinho com alguns dedos e adicionamos um skin a essa mão. Para quem se recorda aí a aula está disponível, o próprio arquivo está disponível aqui da aula, você pode ir lá e abrir esse arquivo de acordo com o seu módulo de estudo. E aqui o tema é o seguinte, nós vamos fazer um joguinho onde essa mão vai escolher uma das peças, uma vez que essa mão escolher a peça necessária, ela vai pegar a peça e vai encaixar aqui no buraco devido, onde a peça se encaixa perfeitamente, seja um círculo, uma estrela ou um quadrado. Aqui nós temos algumas peças, essa peça em geral aqui que nós modelamos, a parte de encaixe que nós temos, ela foi criada através de um shape simples e um modificador extrude. Criamos aqui um shape retângulo, o shape circular, estrela e o quadrado, juntamos todos com a ferramenta em teste e depois aplicamos o extrude. O mesmo a essas peças aqui, vocês vão notar que é uma estrela simples, um shape simples, e aqui aplicamos o extrude para poder criar o efeito de extrusão. Ok, nesse tipo de animação nós temos que sempre levar em consideração que as keyframes devem sempre ser gravadas a cada movimento que eu faço com a mão, com o braço, com os dedos, enfim. Cada movimento nós devemos gravar. Eu utilizo uma técnica, mas não quer dizer que seja a técnica que todo mundo vai utilizar, mas eu costumo utilizar uma técnica onde eu gravo o movimento inicial, o movimento final, e depois eu vou criando os movimentos intermediários. Significa que eu pegaria a pecinha primeiro, colocaria ela já direto dentro do buraco, e depois voltaria fazendo os movimentos intermediários. Então vamos ver na prática como que isso vai funcionar. Para vocês notarem aqui, esse skin que nós fizemos do braço, eu criei aqui alguns controladores para poder facilitar acessar os dedos aqui do personagem, mas você pode acessar diretamente aqui através dos bombs, tá? Eu fiz aqui esse controlador porque fica um pouquinho mais fácil de clicar fora dele. Você pode fazer o link aí no dedo, que fica bem fácil também. Aqui eu também criei um controlador para o pulso, onde nós vamos movimentar o pulso do personagem, e aqui nós temos um controlador para o ombro desse personagem. Aqui nós vamos tirar esse link do ombro com o pulso, eu quero deixar esse ombro aqui independente, tá? Como nós fazemos na animação real. Então vamos deixar aqui independente, vou salvar esse arquivo, e vocês podem acessar ele aí a partir de agora. Então vamos lá. Primeiramente vamos acessar aqui o nosso Auto Key, habilitamos a opção de animação automática, vamos andar aqui 30 frames, ou 1 segundo, e neste 1 segundo nós vamos esticar a mão do personagem, a mão do nosso modelo. Essa mão do modelo eu já vou colocar em cima da peça que eu quero, por exemplo, aqui eu vou escolher a peça cilíndrica, esse cilindro aqui. Então a mão vai parar mais ou menos nesse ponto aqui, vamos dizer que a mão vai pegar esse cilindro, e agora eu vou começar a criar as chaves principais. Então eu vou apertar o botão K, como vocês podem ver aqui, o K ele cria uma chave geral, com X, Y e Z nas três posições, seja movimentação, rotação e escala, e aqui no ponto inicial também uma chave principal. Então inicial e o frame de número 30, a nossa chave final. Agora conforme eu falei logo no início, nós vamos fazer os movimentos intermediários. Então eu quero que essa mão, aqui no frame 15, ela venha um pouco mais baixo, e venha aqui com uma curvatura maior também um pouco. Então aqui ela vai vir, vamos apertar o botão K, então a mão vai descer e vai vir em direção a esse cilindro. Quando ela chegar no cilindro, eu quero que ela já esteja aqui também na posição de pegar esse objeto. Então vamos deixar aqui já na posição final já, para que ela possa pegar o objeto, no caso aqui, o cilindro, e aí está a posição mais ou menos na verdade a posição final da mão. Vou girar ela aqui um pouquinho também. Aqui no cotovelo eu vou puxar um pouquinho para fora, está muito para dentro. Vou criar aqui uma chave principal para ele também. Podemos até clonar essa chave aqui no início. Ok? E aqui a mão tem que vir aberta, só que essa mão ela vai vir aberta através aqui, a partir do frame 15. Então aqui nós podemos abrir os dedos desse personagem. Vamos abrir aqui, através do duplo clique nessa bolinha, e vamos abrir. Então vamos deixar aqui, essa mão já, razoavelmente aberta. Damos dois cliques e abrimos aqui. E notem que ao clicar nessas bolinhas aqui, selecionar todos os bombes e apertar o botão K, nós adicionamos uma chave a todos esses bombes aqui. Aqui o mesmo procedimento, botão K, e está feita aqui a nossa animação inicial. Então a mão aqui ela abre. Quando a mão chegar no frame 25, ela tem que estar totalmente aberta, principalmente aqui a parte do polegar opositor, do dedo opositor. Ela vai chegar aqui já aberta, para poder pegar aqui o objeto. E aqui eu vou reposicionar melhor aqui, esse controlador, esse gizmo. Então, posicionei aqui mais ou menos. Agora eu volto conferindo, para ver se está certinho. Então vamos voltar aqui a alguns frames. Vejam que neste ponto, o dedo passa dentro do objeto. Mas eu não quero que o dedo passe dentro do objeto. Então eu vou abrir aqui um pouquinho mais. Vamos abrir essa curva aqui um pouquinho mais. e eu quero que passe aqui perfeitamente nesse caminho. Veja aí que vai mostrar o dedo vindo e pegando. Aqui eu vou abrir esse dedo também um pouquinho mais. Então vamos, ops, vamos deixar aqui na posição já correta. E aqui eu vou abrir mais o dedo. Notem aí que criamos alguns quadros chaves. E apertamos o botão K, e aqui a mão já abre e pega. Se a mão encostar em algum desses objetos, por exemplo, aqui na estrela ela encosta, isso não vai fazer muita diferença. Por exemplo, se formos fazer um vídeo nessa posição, o vídeo não vai mostrar que a mão encosta nesse cantinho. Agora, se você for muito perfeccionista, você pode fazer com que a mão não encoste. Por exemplo, aqui o dedo está encostando lá dentro da peça. Então vamos girar aqui mais um pouco o pulso, e vamos abrir mais esses dedos aqui. Então vou abrir esse dedo aqui mais. Vou abrir ele aqui também. Para que ele já chegue aqui nesse ponto encaixando. Então aqui ele já vai colocar a mão, e no frame de número 30, vamos fechar aqui os dedos. Então ele chegou nesse ponto. Número 30, vamos fechar aqui primeiro o menor, depois vamos fechar o outro, o maior, e vamos fechar aqui o polegar também. Então fechamos, e ele já está segurando essa peça. Agora para poder finalizar, finalizar, damos um CTRL PAGE DOWN, para selecionar todos os bombs, e apertamos o botão K, para poder criar um frame chave. Então aqui vocês vão observar que a mão, ela está pegando perfeitamente o objeto. Só que agora surge um problema. Esse objeto, ele tem que acompanhar a palma da mão, desse personagem nosso. Só que para poder acompanhar a palma da mão, eu tenho que linkar ele nesse bomb. Agora surge mais um problema. Esse bomb, ele já pertence aos links aqui dos dedos. Então já existe uma hierarquia, e eu não quero mexer nela, para não dar problema na minha animação. O que nós fazemos nesse ponto? Vamos selecionar aqui esse cilindro. Vamos selecionar esse objeto aqui. Vamos lá no painel animation, aliás, o painel motion. Painel motion, vamos selecionar a transformação total dele, seja posição, rotação e escala, toda a rotação, toda a movimentação desse objeto. Vamos clicar nesse painel Assign Controller, e adicionamos a opção Link Constraint. Em Link Constraint, a primeira coisa que nós fazemos é adicionar um link geral, um link global aqui, de acordo com que o objeto fique travado no mundo, Link to World. Então travamos o nosso objeto aqui, a partir do frame 30. No frame 31, esse objeto vai travar em outra coisa. Então agora sim, eu posso ou linkar ele no meu BOM, ou linkar em qualquer objeto que controla o BOM. Vamos linkar aqui no BOM, para ver como que vai ficar aqui, vamos clicar em Add Link, linkamos aqui ao nosso BOM, o BOM 03, e agora podemos sair aqui da adição de link. A partir do frame de número 30, agora ele vai começar a segurar esse objeto. Então vamos lá para o frame de número 60, vamos saltar mais um segundo, e eu vou levar a mão agora até a entrada lá do buraco, da cavidade onde nós vamos encaixar essa peça. Então vou levar a mão já para o final, para a posição final. Vamos colocar aqui a mão bem acima. Ok. Vejam aí que colocamos a mão aqui já na parte final do nosso modelo. E aqui nós vamos ter que girar um pouquinho esse pulso. Então vamos girar o pulso um pouco. Ok. Esse controlador aqui eu posso mover ele um pouco para o alto, para ficar mais realista. e vejam aí que nesse meio período aqui, onde nós vamos pegar a peça e levar ela, eu quero fazer aqui um jogo com a mão também. Então vou fazer com que a mão tombe aqui para o lado um pouco. Ok. Aqui vamos descer o cotovelo. Vou descer mais ou menos nessa posição aqui. E aqui eu vou subir a mão do personagem. O que nós fizemos aqui? Vamos só recatular. Do frame 30, nós pegamos o objeto, levantamos ele aqui e vamos encaixar agora sobre esse buraco. Quando chegar a encaixar no buraco, vamos deixar aqui o cotovelo baixo. Vamos ver aqui como que ficou. Pegamos a peça e vamos jogar a peça agora nesse buraco. A partir do frame de número 60, que eu quero já deixar aqui já apontado certinho, eu vou soltar essa peça. Só que não basta soltar. Eu tenho que criar uma animação para ela. Então aqui, até no frame 60, ela ainda está linkada à mão. Agora, no frame de número 60, eu vou linkar ela ao mundo. O mundo que seria ao nosso espaço. E assim eu posso fazer animações que levem em consideração o meu espaço. Então vamos clicar aqui, Link to World. E a partir de agora, vamos fazer aqui a animação do braço saindo. Então do número 60 até o 80, ou 90 aqui no caso, vamos fazer aqui, personagem puxando a mão, em relação ao buraco. Vai levantar aqui a mão um pouco também. Vou levantar o cotovelo. e ele vai girar aqui a mão. E vamos abrir a mão também, para que ele solte esse objeto. Então vou adicionar aqui um quadro-chave, com o botão K, aqui também. E lá no meio dessa animação, no frame de número 75, eu vou fazer aqui a abertura dos dedos. Então abrimos esse dedo aqui, abrimos esse dedo. Vamos selecionar aqui toda a hierarquia e abrimos. E aqui também faço da mesma forma. Vamos abrir aqui, esse dedo. Esses dedos. Então clicamos aqui, botão K, e eu vou abrir todos aqui. Agora eu vou tentar voltar um pouquinho aqui, porque está muito distorcida essa mão do personagem. Agora sim está melhor. Então vejam que, ao abrir a mão, aqui está até um pouco, exagerado. Ao abrir a mão, o personagem vai liberar aqui o produto. Vamos fechar aqui e apertar o botão K. Aqui também, botão K. Vamos dar um Ctrl P de Down, para poder selecionar todas essas peças aqui, apertar o botão K, para criar uma chave geral. Lá no frame de número 55, aliás 60, vamos colar essa mesma chave, pressionando o botão Shift. Só que ao colar essa mesma chave aqui, ele vai abrir a mão. Então vamos fazer ao contrário. Vamos pegar aqui o frame de número 60, e vamos manter a mão fechada. Ele coloca aqui, nesse ponto ele vai abrir. Eu quero que ele abra naturalmente. Então eu vou fazer aqui com que os dedos abram gradativamente. Primeiro ele vai abrir, esse dedo aqui, já está abrindo. Depois ele vai abrir o dedo indicador. Então eu vou arrastar ele aqui para 65, mais ou menos. E depois ele vai abrir o dedão, a parte aqui do polegar. Vamos deixar em 65 também. Então aqui ele vai começar abrindo o dedinho menor, e depois abre os outros dois. Nesse momento que ele começa a abrir os outros dois, mais ou menos aqui, no frame de número 70, o nosso objeto cai. Então aqui eu posso criar um frame, botão K, e mais a frente aqui no número 75, o nosso objeto cai aqui, na cena. Posso criar mais um K. Então vejam aí que ele solta o objeto. Aqui quando ele solta o objeto, eu posso aumentar um pouquinho, está descendo muito rápido. Quando ele começa a soltar, eu vou tentar fazer aqui uma transição, como se estivesse escorregando na mão dele. Então, começou a soltar, escorrega na mão dele. Ok. Então aqui nós temos a nossa primeira animação, essa animação aqui de um joguinho puzzle, muito fácil, muito simples, como vocês podem ver. E além dessa animação, nós podemos fazer aqui a animação do próprio ombro desse personagem também. Música Música Legenda por Sônia Ruberti